Fala, galera! Aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Tá, em relação ao mar de fotógrafos, né? Porque, assim, é uma loucura. Como que é? Tipo, você para ali, sai do carro, e eles já sabem que é você, já sabem que você está vestindo a... Depois de algumas semanas de moda, hoje eles já sabem, né? Já tem umas três semanas de moda que já sabem e a gente não precisa falar. Muitas vezes, assim, no início, alguém fala, tipo, às vezes até eu sou representante, pode chegar e falar, essa é a atriz Bruna Marquezine do Brasil, pra um deles, e eles mesmos já se organizam, enfim. Mas semana de moda, eles estão fotografando todo mundo que apareceu com o lookinho, entendeu? Um look diferente. Qualquer, tá, saiu uma produção, eles fotografam, porque isso tudo movimenta muito, né, na internet. blog, tudo, vai pra revista, enfim. Então, eles fotografam muito. Hoje em dia é engraçado, a gente brinca, que a gente desce e fica, Bruna, 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 que é bonitinho com o sotaque, ó, bichinho, Bruna. Olha aqui, como foi que... Que ano que foi que você desfilou pra Dolce & Gabbana? Tem tempo. Eu não sei ano nenhum de nada. Tá, mas tem bastante tempo? Tem bastante tempo. Cinquenta. Caraca, e como é que... Eu quero saber do convite também. Eu sempre fico muito curiosa. É tipo assim, um e-mail. Foi muito... Não, foi meio... Foi também uma coisa meio amarrada junto com o Brasil também, que eu acho que é... Os representantes da marca no Brasil indicam os nomes que seriam os melhores. Porque era uma época também que eles estavam pegando gente do mundo inteiro pra desfilar, lembra? Eles fizeram desfiles no mundo inteiro e eram... Eles pegavam pessoas de vários países. Eu fico olhando... Eu fico olhando sempre pra confirmar, porque às vezes eu falo umas bostas. E eu olho pra Juliana pra ver se eu não tô falando nenhuma besteira. Porque eu esqueço das coisas mesmo, é só isso. Não, tá tudo bem. Eu esqueço, eu esqueço o ano. Mas enfim. E daí... É... Mas texto eu não esqueço. Texto eu decoro como ninguém. Nem no teste? E o que... E o que falaram também. Sempre lembro. Não foi isso que você disse, não. Mas data... A memória é boa. Tá. E daí... É... Veio... Então é uma coisa meio amarrada, assim. Uma sugestão que vai e aí volta o convidado. Então beleza, o nome dela foi aprovado. Então você vai fazer o desfile. E aí eu fiz esse desfile e foi muito interessante desfilar, assim. É um desfile bem específico, porque é um desfile muito longo. Muita gente, cada uma só com um look. Então era muita gente, muita gente pra chegar de manhã pra desfilar no final da tarde, sabe assim? E muita gente, muita gente que eu admirava. Não, e aí... Foi uma experiência interessante. Você se prepara o dia inteiro e o desfile dura... Segundos, né? Você anda segundos na passarela. Então, você andou e foi. E foi. É, muito bom. É. Maravilhoso. Mas a experiência é válida. A experiência é super válida. Não, e foi muito legal. E sem dúvida, naquele momento foi muito importante também pra que outras portas se abrissem, sabe assim? É, mas... Eu ia falar que agora nessa última você causou com a Anira, né, amor? Meninas... Ai, isso é demais essa dupla. Parou essa dupla. Amizade de milhões. Essa dupla tá demais. Parou a internet. Eu acho que, finalmente... Ela fala... A gente tava pronta pra ser amiga. Essa foi a hora certa. A gente... Você é minha amizade de milhões. Ela fala... Só não é melhor... Um dia a gente tava... As duas um pouquinho animadinhas, né? Se é que me entende. E aí ela falou... Só não é melhor do que minha amizade com a Dikei. Eu falei... Tá tudo bem, não é? Pelo amor de Deus. Não quero nem brincar. Não quero nem entrar nesse território. Eu adoro Dikei. Dikei. Tamo aí. É... Chão pra farofa, né? Eu não tenho... Eu não tenho saúde. Eu não tenho... Minha imunidade não aguenta. Sério? Não aguenta não. Você não gosta... Você é festeira? Você gosta de festa? Eu adoro festa, mas é uma no mês, porque eu não consigo, assim... É três dias consecutivos, né? Imagina! Como é que é a correção? Esse ano foram quatro. Reencontro... Como é que não fica doente no final? Deve ficar. Deve ficar, né? Deve. Deve ficar. Por um bom tempo. Tá, eu quero saber do reencontro. E aí foi muito legal. Foi através... Um amigo em comum. Ela tava fazendo os ensaios de carnaval no Rio. E eu sempre gostei das músicas dela. Enfim. Independente da gente se falar ou não. Ter uma amizade ou não. Ter um... Sabe? Uma coisa mal resolvida ou não. Eu sempre... Sempre... Consegui separar isso da minha admiração e de gostar das músicas dela. E de dançar as músicas dela. E ele falou... Ah, tá fazendo um ensaio e tal. E eu já tinha... Eu já tava sentindo há um tempo uma vontadezinha, assim, de encontrar. Eu nunca nem... Acho que nem falei isso pra ela ainda. De, assim, se eu encontrar um dia, eu quero pegar e falar... Ei, tá tudo bem, tá? Não tem... Não existe nada. Isso que criaram. Não existe nada. Porque, assim, o que... O que poderia ter existido? O que existiu um dia? Não vou falar poderia porque eu acho que é uma hipocrisia também. E bobeira. As pessoas viram. O que existiu, assim, é uma coisa tão boba e tão pequena. E relacionada a um relacionamento que nem existe mais. Assim, é por causa de homem. Ah, pelo amor de Deus. Não tem condição. Não tem condição de, em 2022, eu não falar com uma mulher que eu admiro. Que eu acho foda. Porque existe... Foi um macho. Não, porque existe um desconforto. Assim, porque, de fato, a gente nunca brigou eu e ela. Rolou uma questão, um desconforto. E aí, eu fiquei chateada. Eu fiquei... Isso tá claro que eu fiquei magoada. Não tem por que falar. Não foi nada. Não, eu fiquei magoada. E viram que eu fiquei magoada. Mas, assim... Eu não tenho mais argumento pra sustentar isso. Sabe, assim... É uma coisa que, naquele momento, pode fazer sentido. Mas, assim, depois que as coisas se resolveram... É... Por que que ainda existe? Guardar isso, né? E as pessoas também gostam de reforçar isso, né? De alimentar. Porque a inimizadezinha, a competição... Por algum motivo, o ser humano tem essa necessidade da comparação. E, enfim... De exaltar uma e diminuir outra. Então, isso foi alimentado por muito tempo. E aí, não fazia mais sentido. Tipo, várias vezes eu falava... Por que que eu não falo com ela? Por que que... O que que rolou, né? Por que que ainda rola esse... Sabe assim, essa sensação... Ah, mas que bom que você... E aí, parecia uma implicância. Você escutou essa vontade. Porque, às vezes, você fica no orgulho. Ai, não, não vou falar nada. Não, e parecia uma implicância, sabe assim? E aí, quando alguém falava... Sabe, você automaticamente já faz... Ahn... Você fala, mas que eu não tenho nada com ela. Por que que eu tô... De implicancinha com ela? Não tenho nada que sustente isso. E aí, esse amigo falou... Ai, queria levar uma amiga. Você conhece. E a Bruna, ela óbvio, fala pra ela ir e tal. Eu acabei indo sozinha um pouco mais tarde. Com uma outra amiga. Cheguei lá. E aí, na primeira, ela já tava no palco. Em algum momento, ela desceu do palco. Ela desce do palco em alguns momentos no ensaio, porque é muito longo. E aí, ela já tinha bebido um pouco. E daí, ela já desceu. Quando ela me viu, ela fez... Eu não te odeio, tá? Eu falei, obrigada. Eu também não te odeio. Pronto. Não te odeio. Então tá bom. A gente não se odeia. Então tá bem. Então tá tudo bem. E aí, foi isso. E aí, depois eu fui mais um. E a gente foi... Nessa noite, a gente também estendeu a noite. Se divertiu bastante. Depois falamos disso de novo. Depois, a gente não se odeia. Tá tudo bem. Pelo amor de Deus. Não faz sentido ter qualquer... Qualquer... Atrito. Atrito ou qualquer problema. E aí, foi muito gostoso. Porque foi, naturalmente, isso também foi... Vem acontecendo, vem crescendo. E um carinho enorme por ela. Uma admiração danada. Fiquei chocada vendo ela de perto na semana de moda. Assim, eu tinha vontade de verdade. Também não falei isso pra ela. Ela vai assistir isso aí. Provavelmente, te pegar ela no colo, às vezes. Porque, assim... Muita coisa. É muito. E ela é incrível. Ela é foda, assim. Ela é guerreira, né? Muito, muito, assim. Não para. O que tem que fazer? Onde é que tem que estar? Vamos embora. E não dorme. Eu, assim... Eu não consigo. Eu já choro. Já quero sentar no chão. Ligar pra minha mãe e falar. Como é que eu vim parar aqui? Eu só tenho seis anos. Sabe, assim... É... E... E ela vai. A bichinha vai. Dorme na hora que dá pra dormir. Eu tinha vontade de falar. Vem cá, tá tudo bem. Senta aqui. Deita aqui. Depois ela faz. Come um pouquinho. Ela não vai agora, não. Mas ela não para. E... É... E é uma companhia muito divertida. Muito divertida. E foi muito gostoso. Ela, na semana de moda, a gente deu boas risadas com ela. Não, gente. Eu ri com stories. Gente... Com a música. A música. E eu que... Eu tava fazendo maquiagem. Eu abri. Abri. E não abri com a música. Eu só abri, sabe? Eu tava sem som. Abri. Aí eu falei... Ai, bonitinho. Falei... Ai, que legal. Ela postou bonitinha. Daí eu fechei. Porque eu tava falando alguma coisa de trabalho. Fechei. E falei... Daqui a pouco eu reposto. Escrevo alguma coisa. Aí tô aqui. Não sei o que. Vem uma mensagem. A música. Escuta a música. Quando eu abri. Mas eu gargalhava tanto. Era ela. Eu gargalhava tanto com ela. Não demorei muito. Não, muito bom. Eu chorei de... Eu falei... Gente, não é possível. É sério. Juro. Fiquei várias vezes voltando pra ver. Não, eu ri demais. Ela é muito engraçada. Muito segura. Muito animada. E... A gente... A gente brincou que a gente tava na primeira fila de VT Mã. Imagina. É muito engraçado, né? As duas brasileiras lá. E daí a gente começou a brincar que a gente era as... Sabe as Hadides? Que a gente era as Brasides. E daí ela ficava assim. Que ela faz um negócio que a unha dela... A minha não bate, mas faz um somzinho. Ela ficava... As Brasides. Ai, a gente faz isso. Gente, muito engraçado. E daí a gente ficava... As Brasides. Os seus humilhados serão exaltados. Vem aí. E eu não podia falar pra ela do filme de Blue Beetle. E ela tava já me falando umas coisas do álbum novo. Que, aliás, amor. Vai ser um grande surto. Ou se o número um que vem aí. Você já não veio no meio dessa entrevista. Mas a gente... Gente, a gente vai fazer e vou ver, tá? Será que veio? Vem. Ainda não. Ainda não, mas vem. Essa aqui, eu mandei mensagem pra ela assim. Vem cá, já me adianta qualquer dancinha pra eu ensaiar. Porque eu perfeccionista que sou. Falei, pra eu ensaiar. Porque eu sei que tem dancinha. Ela, ah, não. Vamos fazer envolver. Eu falei, porra. Logo envolver. Que eu fico parecendo uma minhoca que jogaram sal. Fico... Parece que eu tô tendo um... Ah, sacanagem. Aí ela falou, não. Mas eu falei, não. Mas vamos fazer. Vamos fazer. Não faz sentido fazer nenhuma outra dancinha. Não, tem que ser. Não, e a partir do momento que você dançar, vai virar top 1. Ah, é? É, é isso. É tipo mutiral. É só fazer uma flexão bem de boa, gente. É, aí eu mandei pra ela. Eu falei, me ensina. Ela falou, menina, eu ia fazer uma flexão rebolando. Falei, ah, bacana. Obrigada, é só isso. Eu espero te orgulhar. Não, e a vida que você caiu do... Do Justin Bieber. Caralho, que vergonha. Nossa, mas eu fiquei tão... Calma, eu caí também. Você também? Ah, obrigada. Porque não parece que ele tá fazendo? Parece. E aí, ela tava no voo e ela falou que ela tava tudo voo, tô muito nervosa, que louco. E a gente tava falando disso, de tá vivendo... Tipo, ela tava falando de viver momentos tão felizes que você fica até com medo de dar bosta. E assim que eu passei no teste, eu falei isso pro Juliana. Tá tudo tão bom, tá tudo tão incrível, que eu tô até com medo do que vem, assim. Ou de dar uma... Você tem muito isso? Muito. De dar uma merda. Você fala, e vai vir merda, quer ver? Que doido, né? Parece que tá muito feliz. Aí a gente não consegue aproveitar. Aí eu falei pra ela, aproveita, aceita. E é muito doido que com o outro você consegue enxergar isso. Mas quando é com você, não. Eu falei isso pra ela, eu falei, não, não, não. Não é do nada, não é... É resultado de muito trabalho, amor. De, tipo, uma vida inteira dedicada a isso. Então, aproveita, não vai dar merda. Se orgulhe. Mas às vezes você dá um medinho. Eu ficava pensando, mas depois disso, o que vai ter que acontecer, então? O que vai superar isso? Como é que... Como é que mantém desse jeito? Como é que só melhora? Não precisa nem melhorar, mas como é que mantém? Do mesmo jeitinho, né? Sim. Nossa, mas eu tenho muito isso. Muito. 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 Ela é muito parceira. Foi uma conexão bem rápida, assim, dessa vez. É porque eu já... No passado, a gente também não era muito próxima. A gente nunca foi muito próxima. Eu ia nos shows dela, assim, gostava, tinha um carinho. Mas a gente nunca criou uma proximidade dessa. E agora foi. Foi uma conexão muito rápida. Ela, doida dos mapas astral. Ah... Doida. Já me passou um contato ótimo, inclusive. A menina falou, nossa, essa amizade faz muito sentido de vocês duas. E daí... Amizade de milhões. Amizade de milhões. E daí a gente falava assim... Ela falava... Xixi as desumilhadas. Vem, vai vir aí. Vai ter na unha. Brasídeos. Vai vir aí, vai vir aí. Você vai ver. E ela falando. E eu pensando assim... Vai vir aí, sim. Vai vir aí. Ai, é isso que eu não podia falar. Aí tem uma hora que eu bebi um pouquinho mais na balada. E eu contei. No dia seguinte, eu olhei pra Juliana e falei... Talvez eu tenha contato pra Anitta. Mas, por exemplo, não vai acontecer nada. E ela... Como assim? Eu falei... Não, imagina a mentira. Boba. Não foi nada. Ela não vai nem lembrar. Tá tudo bem. E ela falou alguma coisa outro dia? Não, eu só falei que... Eu falei... Vai tá vindo aí. Vai rolar uma produção. Vou fazer um filme. Ela falou... Você vai no Coachella, né? Eu falei... Eu não vou poder. Ela, por quê? Eu falei... Porque eu vou estar sendo honrada. Então eu dei uma adiantada. E aí veio aí... Eu amo que os comentários, tipo assim, no anúncio... Todos são tipo... Parabéns. O dela é... Veio aí! Sabe assim? Tipo, mas vamos... Chegou o nosso momento. Ô, mas sabe o que foi muito legal? Que o Brasil inteiro comemorou. Isso é muito doido, cara. Você sentiu a diferença, assim? Porque eu acho que por muito tempo, né? Teve um querido hate em cima de você. Cara, é muito doido isso, assim. É... Sem dúvida foi a vez que eu vi mais... A maior quantidade de pessoas unidas comemorando uma conquista minha. Sabe assim? Isso foi muito louco. Ser parabenizada na rua, assim. Você ligava pro Alexandre do... Pedia uma sopa do Room Service pra pedir uma sopa de aspargos. E a pessoa fala parabéns. Sopa de aspargos? É muito bom. Creme de aspargos. É uma delícia. Amo, amo. Um creminho, assim. Não sopa, tipo um creminho. Uma delícia. Eu já imaginei uma água com aspargo no meio. Com um aspargo cortado, velho. Boiando, né? Ali. Um troço, um gargato. É... Qualquer coisa. Murcho. É, e aí... Tô... 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 Obrigado.